Música Coloca a Patrícia Contaldi no telão, ela tá lá em Belo Horizonte, Minas Gerais Olha, uma jovem é morta, afacadas pelo namorado, ciumento O corno foi olhar o celular da moça e não gostou do que viu Pra que foi olhar? Ele se achou no direito de tirar a vida dela Cabra safada Patrícia Contaldi, boa noite minha filha Boa noite pra você, Siqueira, pra quem tá em casa assistindo a gente Pois é, foi isso mesmo que você disse O sujeito aproveitou que a namorada tava dormindo Pegou o celular dela pra dar aquela bisbilhotada Não gostou do que leu E pra se vingar, resolveu esfaquear a moça Pode colocar as imagens na tela, por favor Esse caso foi em Ferros, interior aqui de Minas A vítima é essa jovem bonita aí que aparece nas imagens O nome dela é Maria Clara Oliveira Soares, de 21 anos Ela foi encontrada morta com cinco facadas Dentro de casa, deitada na cama e com a faca usada no crime ao lado do corpo Bruno Magalhães Venceslau, de 22 anos Namorado dela há cerca de três anos Foi quem cometeu o crime Ele confessou pra polícia que tava desconfiado A Maria Clara era modelo, influenciadora, tinha milhares de seguidores nas redes sociais E ele esperou a namorada dormir e assim que ela pegou no sono, resolveu fuçar o celular dela Pra dar uma olhadinha e ficou com ciúmes Depois de ler algumas mensagens Ficou nervoso, achou que tava sendo traído e com raiva golpeou a vítima com cinco facadas A perícia constatou que a Maria Clara sofreu dois cortes profundos na região do pescoço E cortes superficiais pelo corpo Não existia qualquer registro passado de violência doméstica envolvendo o casal A irmã da vítima, Siqueira, contou que há cerca de duas semanas os dois tinham terminado Porém, três dias depois, reataram o relacionamento e estariam bem O Bruno foi preso logo depois do crime, estava escondido na casa da mãe, Siqueira E foi a própria mãe dele quem chamou a polícia Volto com você, Siqueira Obrigado, Patrícia A atitude de mãe é essa, viu? A atitude da mãe verdadeira é essa E aí? Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Olha, mágica, porrada, tibos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Tá aqui no nosso canal